Você tem 48 pessoas, 9 não tem filhos, então 39 tem filhos, porque só tem dois tipos de pessoas, com filho ou sem filho. Então 9 mais 39 realmente é 48, certo? Dessas 39 pessoas que tem filhos, existem 32 pessoas com menos de 4 filhos e 12 pessoas com mais de 2 filhos. Repara que se você unir esses dois conjuntos, você vai ter todas as pessoas que tem filhos. Por que? Pessoas com mais de 2 filhos, pode ser 3 filhos, 4 filhos, 5 filhos, 6 filhos, 10 filhos, até 1 milhão de filhos. Pessoas com menos de 4 filhos, aí vai ser 3 filhos, 2 filhos, 1 filho, mas pelo menos 1 filho, porque aqui todo mundo tem filho, né? Então quando você une esses dois conjuntos, você vai ter todas as pessoas que tem filhos. No caso você vai ter 39 pessoas, beleza? Ok, então a interseção desses dois conjuntos, perceba, são aquelas pessoas que tem 3 filhos. Por que? Uma pessoa que tem menos de 4 filhos e mais de 2 filhos, é porque ela tem 3 filhos. A interseção é as pessoas que tem 3 filhos. É o que a gente quer descobrir. É o nosso x. Então, você tem aqui o conjunto das pessoas com mais de 2 filhos, que como ele tem 12 elementos, e aqui já tem x, aqui tem 12 menos x. Você tem pessoas com menos de 4 filhos, como aqui você tem 32 elementos, aqui já tem x, então aqui é 32 menos x. Ou seja, aqui é aquelas que tem, ó, aqui esse 32 menos x seria o que? Aquelas que tem menos de 4 filhos, mas não tem 3 filhos. Então é o que? Que tem 2 filhos, 1 filho. Aqui seria o que? Aquelas com mais de 2 filhos, aqui, mas só que não tem 3 filhos, seria aqui, que tem 4, 5, 6, 7, 8 filhos. Aqui é exatamente aquelas que tem 3 filhos, porque é a interseção desses dois conjuntos. Então, como a gente sabe que a união que a gente tem aqui, desses dois conjuntos, dá o conjunto total das pessoas com filhos, você vai ter esse mais esse mais esse igual a 39. 12 mais 32, 44, menos x mais x é 0, então fica só menos x aqui igual a 39. Resolvendo isso aqui, 44 menos x é 39, então x é quanto? 5. 5 pessoas têm 3 filhos.